E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Lost Eidolons Galera, é o seguinte, antes desse vídeo começar eu queria falar uma coisa pra vocês Eu comecei um novo save, sem o permadef do jogo Por um único motivo, pra que a gente tenha mais opção de jogabilidade, né? Mais opção de gameplay Porque a gente tava com pouco personagem E a gameplay não tava tão legal assim Sem o permadef a gente vai ter personagens com armas diferentes, né? Possibilidades diferentes de gameplay E isso pode deixar o jogo muito mais interessante, beleza? Alguns personagens estão menos upados do que outros Outros estão mais fortes do que antes Porém, alguns estão a mesma coisa Tipo o Robin, o Leon e o Francisco, eles estão todos iguais Mas é só isso que eu queria falar pra vocês antes do vídeo começar, beleza? Já mete aquele likezão e comenta aí, mano Se vocês reclamarem, eu ainda tenho o save antigo aqui do permadef Eu posso voltar pro permadef aqui Vocês que sabem, mas, vambora Vamos conversar aqui com o cara aqui sobre as novidades no acampamento Ok Não tem uma mulher chamada Clara Nos campos de treino Ah, tem uma parada aqui, ó Prossegui com a cerimônia de avanço Eu acho que alguém ganhou nível, vamos lá Cadê? Eu tenho uma outra coisa que eu gostaria de te dizer Cadê? Ah, o Linardi é bruxo Eu tinha esquecido, né? Vamos lá Marcelli é sacerdote Gilbert é bruxo Gilbert é bruxo também Já tinha botado as classes, mas o jogo... Pronto, todo mundo pôr Alguns diálogos são inúteis, tá, galera? Não precisa... Esses daqui são legais O que é que eu acho que é que eu acho que é o primeiro? Ae, pronto Lembrando galera, esse vídeo aqui vai ser um vídeo Só sobre provavelmente diálogo Que é o que acontece nesse jogo aqui A gente faz um vídeo de diálogo E um vídeo de gameplay Vamos ir até o Robert agora A gente tem sempre que conversar com personagens Sempre que conversar com personagens Pra poder desbloquear Mais amizade com eles Vamos pegar os cartazes aqui do Capataz Fale com o ajudante Isso aqui eu já fiz Comprar três caixas de suprimento e entregar o Capataz Concluir plano de treino Ok Ok, Robert Tem como entregar presente? Eu não tenho nenhum presente Sim Sim? Sim? Deixa eu pensar em que Muito apreciado Vamos falar com a caçadora que tá aqui no acampamento E talvez ela se junte ao grupo, a Karim Vamos ver Então, Karim, quer trabalhar Que tal trabalharmos juntos? Ela não vai querer Ainda não sei Ah, mano Ela não quer a Karim e ainda não quer se juntar a nós Ela vai se juntar a nós depois que a gente melhorar a amizade com ela, galera Aqui pra cima tem missão pra fazer Conversa com o Robin Uma mercenária sem igual O que que é da história? Eu vou falar com o Robin, vai Que tá bem aqui Depois a gente desce conversando com todo mundo O Robin e a gente tinha que fazer uma missão, né? Vencer a batalha pra poder desbloquear mais um diálogo com ele A gente venceu Vamos falar sobre Clara com ele Clara é namorada dele? Oi, lá O que você quer dizer? Ah, ele tem inveja, galera Ele tem inveja da caçadora, cara Ei, o que é? Ele tem inveja da assassina Da mulher que... Ele tem medo e inveja da mulher Aquela assassina que sequestrou aquele mago No episódio passado Será que ela é da classe assassina? Ou é só na história? Vamos conversar com ele Como você se sente depois da batalha? Então, como você se sente? Eu não sei Eu não me sinto que eu tenho mais forte Mas eu acho que eu estou começando a entender o que você está dizendo, Cap Certo Nós temos muito tempo antes de nós, também Não tem necessidade de se sentir ansioso sobre isso Você está fazendo o seu melhor e você está fazendo o melhor Não se esqueça de isso Obrigado, Cap Isso significa muito a partir de você Eu me desculpe que você e Robert tem que se preocupar por meu nome Ei, desculpe e tenha alguma confiança em você Isso é um ordem, entendeu? Sim Você tem, Cap Agora é o que eu gostaria de ouvir Aê, pronto Conversei com o Robin Vambora Relacionamento com o Robin melhorou agora Eu tenho pontos de prestígio para gastar, galera Com quem eu deveria gastar? Vamos dar uma olhada aqui nos nossos amigos Francisco Eu acho que eu vou gastar com o Francisco e com o Leon, mano Vou tentar upar o Francisco e o Leon Esse aqui é o Leon? Ou é o Linard? Esse aqui é o Linard O Linard é um cara que eu gostaria de pegar amizade também Pensamento sobre Clara Certo Curioso Sim É O Linard está amolecendo, galera O Linard odiava a gente, né? E agora ele está amolecendo Está sendo menos escroto com a gente Pelo menos ele nos chamou de idiotas úteis, né? Eu tenho que comprar alguma coisa Eu peguei uma missão aqui Deixa eu ver, mano Quais são as missões que eu tenho que fazer? Ahn Missões concluídas, missões secundárias Uai Quais são as missões do mural? Gabriel Mago Errante Tá, vamos olhar as instalações aqui do treinamento Que foram concluídas Para a gente ver uma coisa que A gente botou para fazer no Um tempo atrás Será que as novas instalações estão... Olha só, galera Os caras treinando aqui Olha só, mano Tem bastante espaço aqui, ó Campos de treino Olha, tem como treinar aliados O campo de treino está aberto Fale com o mestre de arma para treinar suas tropas Legal Tá, peraí, vamos lá Isso é uma... Eu libero missão de treino? Ou é tipo... Caramba, mano É bem grande isso aqui Vamos falar com o Gabriel aqui Esse cara aqui é novo Ora, ora Você seria... Eu não acredito que nos encontramos O nome é Eden Olá, senhor Eu sou o Gabriel Eu sou um escolar e mage Mage? Eu sou um escolar e mage Oh, não Você não entende Eu não estou aqui para Para fazer minhas estudias Rather, eu estou aqui para finalmente Ele era um grande amigo Francisco? Francisco? Ele me desafia a um Arm wrestling match Ah... Gabriel, o mago errante E temos arma de cerco aqui, galera No nosso acampamento Caramba, esse jogo podia ter uma dimensão um pouco maior, né, galera? Sendo sincero Ele podia ter mais coisas para a gente olhar Johanna Tem uma mulher nova ali Ela é uma mulher nova? Ou ela é uma NPC? Do jogo já A Clara está nos campos de treino Mas eu não vou falar com ela agora, não Ela está bem ali Vamos falar com o Francisco Olha isso, mano Está muito legal, cara Queria ter um PC mais potente Para rodar o jogo mais bonito Mas está legal, está legal Vamos falar com o Francisco aqui Como está? Sobre o Gabriel Oi, grande amigo Eu já tinha um chat com o nosso novo visitante Oh, Gabriel? Yep, sure did O que você acha dele? Hmm Hmm, well Ele é definitivamente mais fácil de falar do que muitos outros tipos de magia Good physique, too Ele deve treinar Eu ouvi que você desafiou ele para um arm wrestling match Eu tento, ele me afirou Você acredita isso? Não todos estão tão intoo arm wrestling como você Se você quiser se conectar com pessoas Você tem que falar com eles em uma língua que eles entendem Ah, soa muito como trabalho Eu vou deixar isso para você Beleza Tem diálogo com o Francisco, não tem mais Vamos perguntar para o Gabriel a opinião dele sobre o acampamento Isso aqui, esse gameplay vai ser só isso, tá, galera? Essa merda chata aqui de diálogo Esse jogo tem isso aqui Se tu não fizer, tu perde história Se tu não fizer o diálogo Tive a chance de olhar por aí? O que você pensou? Bom, todos parecem muito amigáveis Mas se eu sou sincero, eu não tenho certeza que isso é o melhor Caramba, uh... Ele não está impressionado Vamos falar sobre o Gilbert Actually, we do have a spellcaster aqui A pretty talented one, in fact His name's Gilbert We've met Oh? What'd you think? I sensei He has a deep store of wisdom And his skills are indeed commendable However, our perspectives on magic Differ I'm not sure we have much to learn from one another Maybe that'll change Maybe that'll change once you get to know each other Maybe Beleza Será que eu consigo convencer o Gabriel a se juntar a nós? Tem uma mãozinha ali Então, Gabriel, eu quero experimentar Eu tô oferecendo droga pra ele Ah, ele precisa de mais tempo Beleza Não quer ficar mais um pouco? Deixa eu ver É, ele vai ficar mais um tempo aqui, galera Até a gente conseguir convencer ele a ser nosso aliado Vamos falar com a Andrea Que tá bem aqui Nossa, a Andrea tá aqui Aquele é o Robin Não, esse é o Mestre de Armas Vamos falar com a Andrea Conversar durante um exercício Nossa última batalha Vamos falar com ela Ela é pouco papo, galera A Andrea é pouco papo com a gente, né? Não Ela não quer falar Ela é pouco papo, cara Eu vou fazer amizade com ela Ah, ela gosta de lutar Eu sei o que eu tô fazendo Ok Claro Ok Bom, vamos lutar com ela Fazer um exercício Conversar durante a luta Pra ver se a gente vira amigo dela Sei lá Cozinha de Cera Caça aos monstros Caça de monstros Não Ok Não era um treino? Era pra gente treinar enquanto conversa, né? Sei lá Consegui Deixa eu ver como é que ficou a amizade com ela Gabriel visitante André ficou melhor Você não é André? Ah tá, você é André Ficou melhor um pouquinho Vamos falar com o Leon agora? Ei Sobre Clara Ah, Clara é a mulher que tá ali Interessante Todos eles se incomodam Com a Clara, mano Você tem que ser brincadeira Hmm 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 É, a Clara é uma mercenária De carreira, né? Ela só se importa com ela Os caras tem o receio de que ela vai trair ele Sei lá Vamos falar Ei, o que foi? Ei O que é? O que é? O que aconteceu? Oh, cara Eu perdi o livro que a mãe me deu Eu não sei o que fazer O que? Onde você perdeu? Eu não sei Eu tenho que transformar esse lugar Mas eu não posso encontrar O que é? Caramba, o livro de Leon Beleza Vamos falar com o mestre de armas aqui Perguntar sobre treinamento Quem a gente pode usar pra treinar? Como é o treinamento? Como é o treinamento? Você procurando um honest answer, senhor? Ou a boot-looking kind? Que ruim? Esse armado é todo Ruffnecks e farm kids Mas... Deixa eu saber se tem alguma coisa que eu posso fazer Na verdade, não Como eu posso dizer isso? Agora Ants? Sim Expendimento Interchangeável E as pessoas aqui Think que se você treinou E você não concorda com isso? Minha esposa É uma ferramenta Ela diz que você pode ter uma ferramenta Uma ferramenta que faz três coisas ruins Ou Três ferramenta que cada um faz uma coisa bem Deixa o archer Skip a prática E trabalha com o seu objetivo Em vez Faz sentido Para mim Então, o que é impedir a você? Rank Eu não sou um senador Eu não tenho visibilidade Em coisas como Plans ou estratégia Sem saber como Um comandante Intendem usar cada soldado Isso é o melhor que eu posso fazer Hmm O que é que você e eu Workamos juntos Para planejar treinamento Para as unidades do meu squad? Você está sério? Por que não? Isso vai ajudar A teoria de você, certo? Além disso Eu vou tomar qualquer Advantagem que eu posso conseguir Sim, senhor Quando você quiser Beleza Prática leva a perfeição Vamos signar um treino Para um aliado Vamos lá Caramba Agora resta saber O personagem vai ficar Treinando para sempre Galera Hmm Agora estou em dúvida Hmm Tá Vamos pegar Vamos pegar a Andrea Que está nível 9 Aqui Coitada Espada Escudo Machado Magia elemental Vamos colocar espada Escudo Armadura de couro Vai Hmm Quem mais? Francisco Vai lá Francisco Treino com espada Escudo E Armadura de placa Leon Treino com Machado Armadura de couro O Leon usa armadura de couro, mano? Ele poderia usar outro tipo de armadura, né? Vai ali Marcelli Treino com magia de luz E Ano Vamos colocar mais um personagem nível baixo aqui Vamos colocar o Gilbert com magia das trevas GG Iniciar treino Realmente eu estava me coçando por um pouco de ação É, eles treinaram o Pogo, alguma coisa? Não sei Vamos falar com o mestre de arma Ok Eu tenho um treino Olha bem, senhor Mas, claro Seja livre de parar por algum tempo Oh, e Falando de treino Seu amigo Ele disse o que? Não sei Ok, mano O Francisco está arrumando briga de novo Vamos Fazer a missão de achar o diário do Leon aqui Para a gente terminar logo Tá, essa é a bolsa do Porter Que é o O mercador Vamos fazer essas missões que estão faltando, galera Depois a gente vem falar com a Clara Porra, o Francisco está aqui, né? Ei, cacete Tem que falar com o Francisco Vamos falar com o desgraçado Como é que vai? O cara no campo de treino diz que você está falando sobre mim atrás da minha boca Você está procurando uma luta? Então, o que se eu sou? O que é o problema? Os soldados por aqui não são muito difíceis para te fazer parceria? Não é eu que estou preocupado Você está se preocupando com o seu treino desde que nós saímos o Lanet Na minha defesa, eu tenho sido um pouco busy Exculpas, exculpas Francisco, nós dois sabemos que eu posso te matchar com o Lanet Então, pegue um pedaço de treino e venha pro... Ok Meu Deus, velho, eles querem brigar Beleza Treine com o Francisco Como é que eu faço para treinar com o Francisco? Como é que eu faço para treinar com o Francisco? Como é que eu faço para treinar com o Francisco? Eu tenho que gastar ponto com ele? Ah, eu tenho que gastar ponto com ele, galera Provavelmente Mas eu não devo ter ponto para gastar Gostaria de lutar com alguém? Ah Francisco, vamos embora Vamos lá Vamos lá treinar com o Francisco É uma luta de verdade? Ok Ok, vamos lá iniciar a batalha É uma luta de verdade Eu pensei que fosse apenas um... Uma cinemática, sei lá Nossa, eu vou perder feio Francisco está gritando Nossa, consegui vencer Porque eu bloqueei, galera Eu só venci porque eu bloqueei, velho Caramba, mano Então tem sequências agora? Eu aperto Q, E, R ali E eu ganho a batalha com o cara Muito foda Mas eu estou só com 20 negocinhos agora, né? 20 prestígios Ah lá, Francisco Não, não vou treinar com você mais não Chega, Francisco Eu vou treinar agora com o Gabriel Que desbloqueou aqui Ou não, caguei Depois eu faço isso, galera Chega de treino por enquanto Vamos fazer umas missões secundárias aqui Vamos falar com o Harry Potter Com o nosso comerciante aqui Como é que eu teleporto? Teleportar direto pro Gilbert Gilbert, a Marcelli está aqui E aí, Gilbert Tomar umas comigo? Ele quer beber Beleza Agora, vamos ver aqui Beleza Tá, o Gilbert está de boa na dele Vamos falar com o Harry Potter aqui Entregar a bolsa do Harry Potter Hey, Porter Hã? Leatherback, você diz? Algo assim Algo assim Exatamente Algo assim Eu peguei a ele Passando por as ruas de treino Eu não consegui encontrar o proprietário Então eu pensava que eu deveria manter ele seguro Até que eles encontram Eu acho que a minha pouch Para o livro de Leon Não é o pior trade que eu já fiz Então estava com ele Então estava com o Harry Potter O livro Eu tinha que comprar alguma coisa Não tinha? Eu tinha que comprar alguma coisa, galera Eu não estou me lembrando Aquelas missões de mural lá Que a gente pegou A gente tem que comprar alguma coisa Que isso tem aqui no Harry Potter Eu acho que não é nele É naquela comerciante Ah, não é aqui, ó Uma, duas, três Caixas de suprimento Pronto Comprei as três caixas Vamos falar com a Serra Conversar Ela não se arrepende de ter matado o cara, não Ela faria de novo Caramba Tá certo Quer dizer Não sei, né Eu estou tão terrível Desculpa Ok Ela foi curta e grossa comigo Ela faria de novo Tirar uma vida errada Vamos falar com essa mulher Você não parece muito bem Ela vai dar missão pra gente, galera Ah Uma presença suspeita, mano É Então tem alguém roubando as pessoas Ou vigiando a gente Nossa última batalha Isso aqui eu vou avançar, tá Diálogo inútil Tô nem... Blá, 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 blá Vambora E eu vou ficar guardando esses 20 pontinhos de prestígio que eu tenho aqui Porque eu não sei pra que que eu vou usar, tá Então como eu não sei pra que que eu vou usar Eu vou ficar guardando Vamos vir aqui no mural aqui que a gente pegou as missões Não nesse aqui, no outro E vamos entregar uma das missões aqui Que é essa daqui de... É... Entregar suprimento Vamos entregar aqui Até a gente ganhar mais prestígio Fica com... Como assim? Eu não entendi A gente vai ter mais Comprar 3 caixas de suprimento E entregar pro capataz Vamos entregar Blá, 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 blá Toma aí, suprimento Blá, 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 blá Toma aí Pronto Ficamos com quanto? Ué, ficamos com 35... 30 no total Mas como assim? Isso tá bugado? Tipo assim, eu não sei se tá bugado ou não Eu vou... Depois eu falo com o NPC É... E vejo se tem diálogo adicional Talvez... Talvez seja... Algum bug, não sei Vamos falar com esse soldado Perto da tenda aqui Pra ver se é ele Que tá espreitando as mulheres à noite Ei Você viu alguns Caracters suspiciosos Depois do som? Espera Você quer dizer Eu não imaginava isso? A outra noite Eu estava fora Na minha patrulha E... Eu poderia ter sworn Que alguém Rudeu por mim Ao tempo que eu saia minha cabeça Na direita Eles... Eles estavam vindo Eu só pensei que eu estava Vindo Onde foi isso? Se minha memória me serve Eu acho que Era em torno da tenda Francisco Eu entendi Tenda do Francisco Caramba, mano Então tem realmente alguém É... A espreita no acampamento, né? O que o Capataz fala aqui? Tem algum diálogo com ele? Vamos ver Algum avanço? Blá, 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 blá Olha Enviar soldado para as áreas próximas Ai, meu Deus do céu Não vou gastar isso não, galera Não vou fazer isso aqui que ele quer, não Vamos vir até aqui conversar Com o Francisco Para ver se ele sabe alguma coisa sobre A pessoa que passou pela tenda E devolveu o livro do Leon Que estava perdido Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Agora eu vou ter que falar com o Robert Esse jogo é... Esse jogo... Esse jogo ele faz uns... Esse jogo acha que é um MMO, galera Os caras acham que criaram um MMO Toma o livro aí, Leon Ei, Leon Você fez? Porter estava mantendo seu... Ele disse que ele encontrou a... Caramba Então isso explica por que... Bem, eu estou feliz que alguém encontrou Este é o seu um e o único Então você deve ser... Você não precisa me dizer duas vezes Eu vou guardar esta coisa com a minha vida Obrigado, Eden Beleza, pronto Pronto Agora o Leon é o quê? O Leon é companheiro nosso? Ainda não liberamos a... O primeiro diamantezinho do Leon Será que a gente libera treinando com ele? Caguei Vambora Vamos falar com o Robert Que é o personagem que a gente tem que falar agora Cadê? Eu espero que acabe aqui, mano Não é possível, galera Quanto de diálogo Espero que a quest acabe aqui Vamos lá O que tem aqui? Vou ficar pataz Robert, quero pedir uma coisa pra você Meu Deus do céu Agora eu vou ter que falar com o velho Ah, quer saber? Eu vou gastar Eu vou gastar os pontos aqui Com o negócio aqui Com a missão que o cara deu Pra gente mandar tropa Pronto Eu vou gastar Ah, meu Deus do céu Avancei demais o diálogo Pulei a conversa Pronto Pronto Mandei tropa Para as regiões próximas Pra gastar ponto Beleza Recompensa de aldeão Pera A gente A recompensa de aldeão A gente Ganhou prestígio? É como se não tivesse gasto prestígio Bom, vamos perguntar pro Lennard Se ele viu alguma coisa no acampamento Mano, tá foda Não é todo o diálogo desse jogo que é legal, galera A maioria é chato e ruim Tipo isso aqui O que é isso? Lennard Ele exagerou, mano Eu gostaria de ir e Deliverar minhas apologies Que mole, Lennard Que mole, mano Ele exagerou na 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 patrulha, mano Ah, só faz merda, cara Bom, galera Sobrou só a quest principal da Clara Ahn Mas antes Não sei se eu posso falar com a Karim Não, não tem como fazer ela virar amiga, né? Vamos lá Vamos falar com a Clara Ou a gente briga com Vamos gastar um pontinho aqui com o Leon aqui De amizade Ei Conversar durante o exercício Vamos lá Gastar liderança, pronto Cozinha da Sarah Oi A gente tá quase virando amigo dele Uhum Tudo bem Ahn 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 Meu Deus do céu Beleza Fizemos essa sessão de treino Que na verdade é apenas um diálogo E pegamos mais amizade com o Leon Vambora Vamos falar com a Clara agora Acho que agora a gente encerra aqui os diálogos, né? Provavelmente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dizem-se. Como eu lembro, esse particular bebê salvou o seu ass. Como eu esqueci, depois de todo o fiss que você fez sobre isso? Você está terminado? Não. Eu posso manter isso por dias. Mas vamos lá. Eu só queria dizer, regardless de porquê você está aqui, eu estou feliz que você está. Gasp! O herói confessas os sentimentos verdadeiros? Vamos não se levante. Quem é essa mulher? Essa mulher nova aqui. Johanna. Ela não fala. Ela, uh, não fala muito... Talvez não. Mas quando ela fala, a única coisa que deixa a sua boca é um advogado. É graças a Johanna que nós fizemos nosso caminho para a Liche para começar. Ahá. Eu deveria ter sabido que você tinha alguma ajuda em cozinha dessa pequena... Bem, cuidado. Eu tenho a sensação de que eu vejo você por aqui. É muito legal ver que o acampamento está crescendo. Vamos ver se de lado a gente tira uma foto. Não, é bagaceira, mano. Eu vou ter que me esforçar com as thumb desse jogo, com esses gráficos que eu... Tudo ruim, galera. Peço desculpas aí por não estar trazendo os jogos com os gráficos topzera. Esse aqui ficou maneiro. Os caras treinando. Mas... É... Vou encerrar por aqui, tá? Já deu o tempo. E se a gente ficar muito tempo, a gente vai ter mais diálogo e um pouquinho de combate. Eu não quero isso. Eu quero um vídeo de combate e um vídeo de diálogo, beleza? Até mais no próximo vídeo de Lost Eidolons. Assina o sininho aí. É... Dá like e compartilha, porra, o canal aí, beleza? Então, falou. E comenta.